Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um pouco sobre o alto índice de divórcio aí na China após o surto, após a quarentena. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida e que por algum motivo você o perdeu. Eu li uma reportagem falando que na China, depois aí do surto do coronavírus, né, depois que o pessoal saiu da quarentena, o número de divórcios aumentou. E é sobre isso que eu quero discorrer aí com vocês de casa neste vídeo, para a gente pensar juntos e até melhorar a qualidade da nossa vida sentimental e da nossa vida amorosa. Primeiro que a situação de estar em quarentena, do isolamento social, né, é uma coisa bastante difícil. E é bastante difícil, ainda que você esteja em um relacionamento saudável, porque vai haver um desgaste da relação, você vai ficar o dia inteiro ali com o seu parceiro, né, principalmente para aqueles que estão trabalhando em home office, às vezes você e ele estão juntos. E fica mais difícil ainda também quando existem filhos, né, porque a equação vai ficando mais complexa. O coronavírus por si só, ele não é capaz de acabar com nenhum relacionamento, né, só que ele pode ser a gota d'água de um relacionamento. Porque quando a gente vive um momento de pandemia, a gente começa a repensar alguns valores, a gente começa a repensar o que de fato é importante na nossa vida, né, porque você está muitas vezes na eminência até de morrer, você começa a ponderar mais, a ver realmente quem é quem no rolê, quem está com você, né, quem te fortalece, quem te enfraquece. E aqueles que estão num relacionamento que já está capengando, começam a refletir também sobre relacionamento, né. O que acontece? Tem muita gente que não casa pelo motivo correto. E qual é o motivo correto para se casar, né? É gostar da pessoa, é amar a pessoa. E não porque ficou grávida, e não por interesse, e não porque você está ficando velha, está ficando pra titia, e não porque todos os seus amigos casaram e só sobram você, e não porque você se sente só, carente e quer tamponar a sua dor, a sua falta com outro sujeito ali que você arrumou. Então assim, as pessoas elas se relacionam pelos motivos errados. E quando você se relaciona pelo motivo incorreto, a probabilidade de dar ruim, meu amigo, é muito alta. E quando tem crise, o relacionamento, se ele não estiver fortificado, se ele estiver cambaleante, a coisa vai degringolar, vai desmoronar, vai despedaçar, vai dar muito ruim neste rolê. Por quê? Porque o relacionamento não está alicerçado nas bases corretas, né. Que é o amor, o respeito, né. Já fica em pé de guerra o tempo inteiro. Quando chega a quarentena, você não pode sair de casa. Pensa na dificuldade disso, né. Muitas vezes você nem troca ideia no dia a dia com o teu parceiro. Você fica naquela automatização da vida. Você levanta, vai pro trabalho, já volta a noite, toma banho e dorme. Agora imagine você numa quarentena, que você vai ter que trocar minimamente alguma ideia ali, vai ter que ver o sujeito o dia inteiro. Tudo isso desgasta demais. Se o relacionamento não for gostoso, não for saudável, vai dar ruim. Vai dar divórcio, vai dar separação. A pessoa não vai aguentar. Até quando o relacionamento é saudável, é interessante você nesse momento da quarentena estabelecer alguns limites, né. Se tem filhos, você pode conversar com o seu parceiro pra ele dar uma olhadinha nos filhos, você descansar um pouco em algum quarto, tirar uma soneca. Tem que haver diálogo para que esse dia a dia seja mais prazeroso e seja mais funcional, né. Dividir as tarefas de casa, cada um tem que ter bem claro o seu papel, o que tem que fazer pra não sobrecarregar o outro parceiro. O isolamento social, por si só, não é nada bom, né. Porque você está impedido de fazer coisas que vão te fazer bem, que vão tratar aí da sua saúde mental, como ir ao cinema, ao teatro, curtir com seus amigos. Tudo isso gera um peso tão grande em você, que quando você fica em casa, se você não souber gerenciar e administrar isso, é muito complicado mesmo. Então, esse é um dos motivos, né, pelos quais na China houve esse aumento aí de divórcio, porque no momento de crise as pessoas começam a repensar mais os seus relacionamentos, seus vínculos afetivos, não somente de parceiro, mas também de amizade. Você começa a pensar muita coisa, você começa a ver realmente quem é quem, quem está com você, quem não está. Isso é muito importante pra gente fazer aquela limpa. A vida é muito curta pra gente estar com pessoas que não têm nada a ver, pessoas que não têm reciprocidade, né. Então, a reciprocidade no relacionamento é muito importante. Você não pode sentir que você está dando mais que você recebe. Os dois têm que estar ali pau a pau. Então, os dois têm que se comunicar, os dois têm que interagir, os dois têm que estar presentes naquilo e têm que querer que aquilo dê certo. E não tem que ser uma luta de uma pessoa só, né. Os dois têm que demonstrar também na medida do possível. Eu sei que umas pessoas são mais introspectivas, outras mais extrovertidas, mas é importante que você verbalize para o teu parceiro o quão importante ele é pra você, o quanto você gosta dele, sabe. E de tempos em tempos reafirmar a tua escolha pra ele. Por que você escolheu este homem? Sabe, fala isso pra ele, elogie. Existe um estudo que foi feito falando que casais que se dão bem são casais que elogiam mais o outro, né. Então, pra cada coisa negativa que a pessoa fala, ela tem que falar outras cinco positivas. Pensa no que eu tô falando com as pessoas que estão apaixonadas, né. Como que é um dengo danado, é amor pra cá, é vida pra lá, é meu tudo pra cá. E as pessoas se elogiam e falam e verbalizam o seu amor e tudo mais. Com o tempo isso vai se esfriando, obviamente, porque segundo a ciência, a média aí da paixão é de dois anos, né. Mas, mesmo que essa paixão inicial e a arrebatadora dê uma esfriada, você tem que falar de tempos em tempos para o seu parceiro o quão importante ele é pra você, o quanto você gosta dele, o quanto você curte a presença dele. E nesse momento de quarentena, é importante que vocês fortaleçam os vínculos, né, que foram criados aí. Então, separem o momento do dia pra namorar, né, pra conversar, trocar aquela ideia, pra beijar na boca. Preparem um jantar especial pra vocês, coloca aquela musiquinha. Transar é importante, eu já falei a importância aí pra fortalecer o sistema imunológico do sexo, né. Então, o sexo vai liberar hormônios que vão te dar sensações de bem-estar, que vão fortalecer aí a sua saúde nesse momento que você precisa estar com o sistema imunológico bem fortificado. Além de fazer com que o vínculo emocional esteja cada vez mais fortalecido. Porque emocionalmente vocês precisam também estar na mesma página, além de sexualmente. Evidentemente. Agora, uma coisa é certa, quem passa por este momento acaba sendo mais fortalecido, né. Porque é no momento da crise onde oportunidades surgem. Então, se você e seu parceiro passar por essas juntas, vocês com certeza vão estar prontos para muitas e muitas coisas. Porque quem ama mesmo está com o outro, custe o que custar. Porque qual a definição de amor, né. O amor ele é paciente, o amor é benigno, o amor não arge em ciúmes. Enfim, eu gosto muito dessa definição da Bíblia, né. Acho que ele está em Coríntios, que é uma definição bem interessante de amor. Porque o amor verdadeiro é aquele tipo de amor que não vai largar o sujeito se ele está com alguma doença. Ou, sei lá, sabe. Você escolheu estar com a pessoa, eu tenho que estar com ela nos momentos bons, nos momentos ruins. Porque foi esse o combinado. É isso que você jurou ali na frente, sei lá, do padre, pastor, enfim. Então, é isso que a gente tem que fazer. Como bons garotos e boas garotas. E, é claro, tudo começa na escolha, né. A gente tem que escolher alguém muito bom para estar do lado. Porque aí facilita, né. Pessoas boas de gostar. Sabe aquela pessoa fácil de gostar? Aquela pessoa ali que tem aquela malemolência. Que você fala, puta, uma pessoa fácil de gostar essa daí. Agora não, tem gente que é um povo difícil de gostar. Você olha para o sujeito e fala, meu Deus, meu Deus. A pessoa, sabe, grossa, sem carinho, sem fervor. Que não está nem aí para você. Então, aí fica difícil. Aí vai ficar difícil. Arrume alguém fácil de gostar. Arrume alguém que goste de você. Alguém que goste da sua companhia. Eu acho que é fundamental você pensar nos relacionamentos daqui para frente. Eu aguentaria uma quarentena com essa pessoa. Porque às vezes você está se relacionando com uma pessoa. E você já é difícil nos momentos que você se encontra, no final de semana. A relação parece que não flui. A conversa é importante. O campo das ideias tem que estar bem alinhado. Os valores, né. O que a pessoa quer para o futuro. Quais são os desejos. Tem algumas coisas que eu já falei em vídeos anteriores. Que é importante você se atentar antes de se relacionar, né. Se a pessoa quer ou não quer ter filhos. Onde a pessoa quer morar. Se você quer, sei lá, morar em outro país, a pessoa não. Se os valores são parecidos com os seus, né. Você é uma pessoa correta, justa, fiel. Tente arrumar uma pessoa cujos valores básicos, né. Eu sei que não tem como arrumar uma cópia fiel sua e nem é interessante fazer isso. Mas os valores básicos, para mim, são inegociáveis, né. Então, uma pessoa honesta, fiel. Uma pessoa que valorize as coisas que você valoriza. As coisas simples da vida. Sabe, gente. Uma pessoa que queira viver uma grande e linda e maravilhosa história. Eu estou romântica hoje. Eu estou romântica. E você de casa, o que que você achou deste vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. E inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijo. Um beijo bem grande nesse seu coração gigante. E até a próxima. Tchau.